participar ativamente em uma unidade de acção de la escola sabática e grupos pequenos esse é o primeiro ênfase se nós outro vemos isso vemos eu vou citar solo bem rapidamente algumas é la escola sabática é em realidade a mídia que disse aí se han confiado responsabilidade sagrada os obreiros da escola sabática logo a qual deveria ser um lugar onde mediante uma comunhão viva com Deus os homens e as mulheres e os jovens e os jovens se preparem de tal maneira que seja uma fortaleza e uma benção para a igreja continuamente homens mulheres jovens e jovens a escola sabática deveria ser um dos instrumentos mais grandiosos e mais eficazes para que traer almas a cristo e como estamos usando a escola sabática como estamos fazendo eu leí terminei de ler a hora ao al chegar a cá e livro consejos sobre a escola sabática sobre a escola sabática é impressionante o que elene white habla nós não podemos não podemos encerrar a escola sabática de formalidades temos que ir ao ponto ao objetivo de forma sencilla conseguir e buscar pessoas para salvar traerlas a cristo é isso que é o que nós queremos parece tão sencillo essas coisas que temos aqui mas é essa a ideia de maneira sencilla alcançar pessoas mire esse dato esse é o dato da divisão sudamericana temos um pouco mais de dois milhões e meio de de membros em os oito países e de esses dois milhões e meio 50% corresponde a os membros em da escola sabática um2,UU,1,000 mil e meio de membros que queremos que cada membro sea membro da escola sabática cada membro por que se nós não estamos considerando que nesse um milhão 2,72 mil e meio de cuna infantes, primários que não são bautizados o que está acontecendo? Então se mire o desafio e apesar disso nós só temos claro que temos que recordar que temos o segundo trimestre de 2021 estamos vivendo ainda em pandemia certo? Mas só considerando um dado atual temos 800 mil membros que assistem de forma regular na igreja, no culto e 657 mil que assistem de forma regular na escola sabática neste segundo trimestre de 2021 Então mire o desafio que temos se miramos a isso temos mais inscrição ao projeto do que pessoas participando na escola sabática presencial mas muitos deles assistem de forma virtual é um momento especial mas o que é o que queremos em realidade? é esse quadro na igreja sede onde você é membro aí deve ser membro da escola sabática sim, mas como eu faço? não, há uma maneira e tem que ser uma maneira de poder informar de alguma maneira se seus filhos se seus filhos, por exemplo são pequenos seus filhos não devem acompanhá-te no distrito eles devem estar em uma igreja porque é importante que eles creem aí sua solidez espiritual em uma igreja então ao ler seu filho pide para encontrar entregar o papel para o diretor da escola sabática eu estudei 7 e não sei enquanto não temos ainda um aplicativo porque estamos trabalhando em um aplicativo para que tenhamos condições da igreja onde estemos apresentar o informe da presença do estúdio e o informe do misioneiro então eu acho que nós só temos que começar por isso e quantas vezes eu posso dizer com tranquilidade porque não conheço vocês não sei como é em Peru mas o que eu vi por onde é passado quando há necessidade de fazer algo especial um congresso que é assim com a escola sabática? era uma hora e meia é uma hora e quarta 20 minutos todo pero não tem que ser rápido escola sabática nós só temos todo sábado e assim vão matando a escola sabática e os membros vêm ao congresso viram que a escola sabática não tem importância ou é a igreja e fazem o mesmo o batam então ou damos valor a escola sabática ou vamos morir junto com ela essa é a realidade é a realidade é a realidade